A frase que estava entalada na garganta dos pais saiu na noite da terça-feira através das redes sociais com o pequeno Valentim nos braços. Enfim, chegou o momento do Valentim. O Valentim foi sorteado pelo laboratório Novartis para receber o medicamento Zolgesma. É isso aí. A gente recebeu a notícia através da médica que cuidou do Valentim, a doutora Adriana. A notícia põe fim à angústia da família que precisava pagar em torno de 12 milhões de reais para o tratamento. Valentim foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal. A doença neuromuscular rara causa morte de neurônios que controlam os músculos responsáveis por atividades como respirar, alimentar-se e andar. O sudoeste comoveu-se com a luta e começou uma arrecadação. Apesar do esforço, até agora a arrecadação estava em pouco mais de 1 milhão e 800 mil reais. Isso é um milagre. O sorteio é um milagre. Até porque são 100 doses mundiais. São mundiais. E o Valentim foi agraciado. Agora o Valentim vai passar por exames para receber o tratamento. A família está em festa e agradece toda a ajuda da comunidade. Eu quero que vocês saibam que quando vocês diziam para nós assim, vocês não estão sozinhos, a gente sabia que essa frase era muito verdadeira, de coração mesmo. Então, a gente está aqui para falar hoje que tudo que a gente conseguiu até hoje foi graças a vocês, graças à ajuda de vocês e todo mundo que ama o Valentim como nós, que luta pelo Valentim e que sonha ver ele bem como a gente. Por orientação jurídica, a campanha do Valentim vai continuar até que ele receba a medicação. A campanha vai continuar até o Valentim receber a medicação, que isso é a certeza, é quando for aplicada a medicação nele mesmo. Então a campanha continua e após a aplicação a gente vai encerrar a campanha. E aí E aí E aí